Aí ó, é eles. Silêncio. Olha, a gente tá muito perto, você tá falando muito próximo quando a gente pediu. Daí a gente deu uma ré e isso foi pro ponto que era o termismo do plano. O que que acontece? Ter disparo é um vizinho pra cima de um vizinho, efetou um vizinho pra cima, pra não deveria ter o cruzado, mas de disparo não foi copiado pela equipe. Mais de dois disparos simultâneos, dois ou mais disparos simultâneos de vizinho. Realmente o vizinho efetou um vizinho de vizinho. Hum, parece que a gente tinha visto. Ah, isso não é possível. Só passando a pessoa aqui, a gente é um cara vermelho. Não, é esse que é vermelho. Desculpa pra mim também. Roubar a proposta aqui. Ah tá, eu tô com o que eles estão impedindo, mas eu fiquei aqui buscar. Eu já coloquei no grupo dos oficiais já. Mas o vídeo tá sendo mandado pro grupo dos oficiais. Corrado. Obrigado.